Galera, esse aqui é o A15 5G, um dos smartphones aí da linha intermediária, linha A, que a Samsung lançou agora no começo do ano, faz menos de um mês. E ele chega em duas versões, essa aqui 5G e tem também a versão LTE. A diferença basicamente é o chip, aqui nós temos um Dimensity 6100 Plus e no modelo LTE, que é 4G, nós temos o Helio G99. Lembrando que 8% do Brasil tem 5G, então se você tem 5G na sua cidade, quer usufruir a tecnologia, esse é o cara. Se não, você pode optar pela versão LTE 4G. Chegou por R$ 1.699, galera, mas já caiu, já está R$ 1.200 e poucos reais, já começa a ficar bem interessante. E hoje eu trago um vídeo para vocês, virando aqui, olha só, vamos começar a dar uma olhadinha no design dele. Olha só, três câmeras alinhadas aqui na parte de trás, um LEDzinho, a câmera principal ali é de 50 megapixels. A gente também tem uma câmera ultra grande-angular de 5 e uma macro de 2. O corpo, como vocês estão vendo aqui, é de plástico, a gente tem aqui embaixo o logo da Samsung, conforme eu viro dá para ver. E a cor mais correta dele é esse azul aqui, só que conforme eu viro ele parece um cinza, esses efeitos eu gosto no celular. O frame lateral também é de plástico e olha só, aqui em cima a gente tem um microfone extra aqui. Nessa lateral a gente tem aqui a botão para ligar, que também é desbloqueio por digital e os botões de volume. Embaixo a gente tem aqui uma P2, um microfone, um USB-C e uma saída de áudio. E para finalizar aqui do outro lado a gente tem a entrada para o cartão, que é um cartão híbrido. Então você pode botar um nano SIM, ou dois, ou mesmo um nano SIM e um cartão micro SD com expansão de até 1 TB de armazenamento. Na frente, eu vou até dar uma limpadinha aqui para mostrar com mais propriedade para vocês. Deixa eu minimizar aqui, na frente, olha só. A gente tem essa câmera ali de 13 megapixels, que é nesse estilo gota. As bordas não, são muito finas, como vocês podem ver, é um produto mais de entrada. E a gente tem aqui uma tela de 6.52 polegadas, super AMOLED, que é bem legal para essa categoria. E a resolução aqui é Full HD+. É uma tela de 90 Hz, uma tela bem interessante para um segmento bacana. E assim, só para posicionar o produto, esse é o A15 5G. E eu já trouxe também um vídeo do A05S, que também é no lançamento. E tem ainda o A25. Então são três modelos que a Samsung lançou. Notem que o A05S, que é esse maior aqui, é um produto mais de entrada, mas a tela dele é maior. 6.7 polegadas, também Full HD, também 90 Hz. Então a diferença de tamanho na tela aqui é considerável, né? Então depende de se você gosta de uma tela maior ou menor. E aí vem o ponto. Querem um comparativo entre os dois? Se for o caso, deixa nos comentários aí, dizendo o que vocês querem um comparativo. Eu posso fazer um comparativo mais detalhado para vocês entenderem a diferença entre dois produtos, que são mais segmento de entrada, custo-benefício, para a galera que valoriza realmente cada centavo. Porque aqui a gente está falando de celulares abaixo de mil reais e um pouco acima de mil reais. Mas fala aí que eu trago, beleza? Então, já falei da tela, eu queria falar um pouquinho mais do processador, as escolhas da Samsung. Que dentro, pessoal, tem o MediaTek Dimensity, ou Dimensity, 6100+. 6 nanômetros, 8 núcleos. A gente está falando aqui de dois núcleos rodando a 2.2 e seis mais de eficiência rodando a 2.0 GHz. Como eu falei, tem uma diferença dessa versão 5G para LTE, que naquele cara lá está o Helio G99. Mas a curiosidade, os mesmos dois núcleos a 2.2, os mesmos 6 a 2.0, num chip que é até um pouquinho mais rápido que o 5G. Então, a minha sugestão para você é, se você realmente quer um celular 5G, porque você tem um plano 5G, talvez seja esse o cara. Se você quer um celular que tem um pouquinho mais de desempenho, já que você não vai usar o 5G, na sua cidade não tem, etc. 90% do Brasil ainda não tem 5G. Então, mais vale pegar a versão do A15 LTE ou 4G, beleza? A diferença entre os dois agora está na casa dos 100 reais. Só para finalizar sobre desempenho, aqui dentro, pessoal, tem a GPU Mali G57, a mesma também do Helio G99 da versão 4G. Eu já abri aqui um joguinho, olha só, com o Call of Duty aberto, a tela está bem bonita, a imagem aqui, enquanto estática, está bem legal. A primeira coisa que eu quero mostrar é o som, olha só, vou aumentar aqui, e aqui em cima a gente tem o speaker, como eu falei antes, fechou ele, some o som, porque é um som mono, então a gente tem um som mono que sai daqui. Então, na hora de pegar, idealmente, galera, é segurar assim, olha, pegou aqui para não cobrir esse speaker aqui, olha, então ele está aqui em cima, olha, o speakerzinho está aqui em cima e continua mostrando o som. Se você inverter, a sua mão vai cobrir o som aqui jogando, então é o jeito de pegar para não cobrir o único speaker que tem. Então, vamos para o jogo aqui, vou mostrar um pouquinho como é que ele se sai. Bom, galera, estou dando uma jogada aqui, os gráficos estão no baixo, o FPS médio, ou seja, nada demais, nada que deveria deixar o sistema muito sobrecarregado. E eu estou notando um lag aqui que está, assim, uma experiência... é jogável, mas não é algo fluido. Então, talvez a questão de 90 quadros, o processador não esteja dando conta, a GPU Mali. O mais curioso é que quando eu testei o Galaxy A05S, ele se saiu melhor que esse cara aqui, mesmo sendo, em teoria, um celular mais de entrada. Olha só, olha o delay, até para morrer eu demoro aqui. Mas, enfim, de novo, dá para jogar, mas é longe de ser uma experiência satisfatória, principalmente que a gente está falando aqui de gráficos no mínimo. Então, é o mínimo que devia entregar, é uma experiência razoavelmente fluida, já que ele não está tendo tanto trabalho aí em renderizar os gráficos. Mas, o que a gente vê não é bem isso, né? Enfim, queria compartilhar um pouco da experiência com esse jogo aqui, que é um jogo um pouquinho mais pesado também, mas nada demais. Morre, morre, morre. Ah, tá. Estava ainda com o escudo inicial do respawn. Olha, que ele também está, ele está brilhando, morreu. Mas, enfim, também não é nada proibitivo. Então, eu imagino para quem está acostumado a um celular nessa faixa de preço, é uma experiência normal, assim, para esse segmento. Mas, o Galaxy A5S saiu melhor. O que eu acho que acontece é o seguinte, lá a gente tem o Snapdragon, que acaba sendo um chip mais otimizado para games. Então, essa talvez seja a resposta em relação ao que eu estou notando diferença aqui. Vamos matar alguém ali. Vamos matar. Vai, 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 drone. Não é que eu rir. Notem que tem um delay até no movimento, enfim. É uma experiência mista aí. Eu esperava um pouquinho mais dele, mas deu para jogar. Eu continuei matando do mesmo jeito, mas eu sou muito bom. Bom em falar, né, galera? Porque jogando eu sou mais ou menos. Preciso de um Red Magic para me ajudar a matar mais. Um ROG Phone, um celular para game, com os botõezinhos, com cooler, para entregar toda a experiência. Aliás, a gente tem um vídeo bem legal do Red Magic 9 Pro. Eu vou deixar o card aqui em cima. Um celular gamer para quem realmente gosta de jogos. Vamos falar um pouquinho mais do sistema. A gente tem aqui dentro o Android 14, ou seja, a Samsung já atualizou aqui na linha. Já trouxe o One UI 6. Não é o 6.1 que está na linha Galaxy S24, por exemplo. Mas é um sistema mais atual, né? Então a gente já tem aqui essa interface de usuário deles. Está andando aqui, para vocês verem um pouco da experiência. Vou entrar aqui nas configurações para a gente mostrar lá embaixo sobre o telefone. E a gente tem aqui as informações de software. E aqui a gente já vê, olha, One UI 6, versão do Android 14 aqui. Então a gente já tem o que é a mais atual aqui em termos de sistema da Samsung. Por ser dessa linha mais de entrada, a gente não tem aquela tela Edge aqui do lado. Então a gente não tem aquela telinha que puxa aqui para olhar um pouco mais o sistema. Mas aqui quando a gente fala do setup, aqui do painel de controle, na verdade, a gente já tem as configurações mais atuais. Eu não lembro se eu falei do brilho. O brilho aqui tem a versão dinâmica, mas o brilho chega em 800 nits nesse celular, o que é bem bom. Já dá conta bastante de consumir conteúdo. Até porque é uma tela Super AMOLED, então para ver um filme, uma série, você vai ter um bom nível de brilho e você vai ter aí aquela diferença de contraste que é típica dessa tecnologia. A diferença entre as cores mais claras, mais escuras, o preto bem profundo e as cores mais vibrantes, características da Samsung, estão presentes nesse celular aqui. Bom, então vamos falar de câmera, que é normalmente o que a galera mais quer ver. Olha só, vou abrir a câmera aqui e a gente tem aqui embaixo a foto. Abriu 0.5, 1 e 2. 0.5, grande-angular, 5 megapixel, que nem eu já falei. É uma abertura f2.2 aqui nessa grande-angular. Então a gente consegue aqui botar uma grande-angular, tirar para ver o resultado, enfim. Uma vez, que é a câmera de 50 megapixel, combina 4 pixels em um, faz uma foto de 12 megapixel e duas vezes, que é na verdade um crop do sensor de 50 megapixel. Então você tem esse crop do sensor, que é um zoom ali, entre aspas, óptico. Não é, né? Mas enfim, pelo menos aproveita esses megapixel a mais que tem aqui para entregar uma experiência. Fora isso, você tem como chegar aqui nas opções, no mais, e aqui aparece macro. Macro de 2 megapixel. E essa macro aqui tem abertura f2.4, é uma macro 2 megapixel. Eu sempre falo aqui que eu não gosto muito desse tipo de macro. Então a gente tem um conjuntinho interessante aqui em cima e que dá conta do recado. Se você quiser também, olha só, com a câmera principal, você tem aqui em cima 12 megapixel para você tirar ela em 50. Nesse caso, você está tirando uma foto que não combina pixel nenhum e entrega aí uma foto em alta resolução. Beleza? São as opções. Claro que eu já tirei as minhas fotos. Tenho aqui na galeria vários exemplos para mostrar para vocês. Ontem mesmo eu tirei algumas fotos passeando com a minha esposa. A gente tirou fotos de flores em várias situações. Olha só, uma fotinho macro aqui para a gente ver o resultado, até que não ficou tão ruim. E eu fui tirando outras fotos da placa, fui num café. A gente tem várias fotos que eu tirei do ambiente lá. Os doces, depois o cara não sabe porque engorda, né? Olha isso aqui. Já tudo festivo de Páscoa, o negócio estava bom, hein? Aí, falando nessa de festivo, o coelhinho aqui da decoração, gostei das fotos. Mas aqui, ó, essa arvorezinha de ovos, estava bem bonita, pegou bem as cores, boa definição também. Então, gostei dessa câmera principal deles. Uma composição aqui do ambiente lá. Fiz um enquadramento um pouco mais simétrico aqui nessa foto, ficou bacana. Aqui mais uma macro do ovo, olha só, pegando de perto. Até que não ficou tão ruim. E também hoje eu saí para andar com ele, eu fiz a marcação aqui até para a foto. O dia está bem feio, nublado, não gosto porque fica tudo uma coisa cinza, né? Então, eu tirei algumas fotos com a câmera principal dele, para vocês verem como é que se sai. Aqui os patinetes, está na moda aqui em Floripa. A plaquinha, eu amo Floripa, também ali na beira-mar. E as fotos ficavam com boas cores. Gostei das cores dele, gostei do resultado em geral que o aparelho proporciona. E aqui uma foto de prédio, para galera que gosta de fotografar cidade e tal. E aqui já com duas vezes. Uma vez, duas vezes. E a grande-angular aqui, ó. Ultra grande-angular de 5 megapixels, eu costumo não gostar muito, porque ela não consegue captar muita definição e tal. Mas é muitas vezes a solução para poder encaixar a galera toda numa foto que precisa de um ângulo maior de captura. E é isso. Também, obviamente, tirei as fotos com a câmera selfie. Essa camerazinha de 13 megapixels aqui na frente, que é uma gota. Então, está aqui em cima, no formato de gota, como vocês podem ver. E eu tirei algumas fotos com ela. As fotos de selfie não ficaram ruins, ficaram legais. Olha só, uma selfie ali na beira-mar, ficou bacana. Tirei selfies com a minha filha aqui. Olha só. Ela já fazendo carão aqui para foto. A foto no elevador. Então, ficou interessante. Também tirei umas no modo retrato. Então, olha só. Tem essa aqui no modo retrato, com fundo mais desfocado. E essa aqui, normal. Mesma foto, com fundo desfocado e o fundo normal. Gostei do resultado. Meu tom de pele ficou bem bacana. Ele me deu uma bronzeada aqui. Eu não estou tão moreno assim. Mas, é aquela história que eu sempre falo, né? O celular Samsung tem essas cores mais vibrantes, que contrastam um pouco mais. E acaba dando esse up, que é mais legal para o Instagram, né? Então, em foto é isso. Ele faz fotos interessantes. Mas, eu também peguei e fiz vídeo. Então, dá uma olhada aí. E essa, por sua vez, é a câmera frontal em vídeo. 13 megapixel. Consegue entregar Full HD 30 frames. Está chovendo, então eu estou com um guarda-chuva aqui. Mas, vocês conseguem dar uma olhada na imagem que ele faz. E também no áudio, né? Porque eu estou gravando com o microfone dele. Então, dê uma olhada. Eu vou caminhar um pouco rápido para vocês verem como fica a imagem, se fica estável. E é isso, pessoal. O que vocês estão achando da câmera frontal aqui do Galaxy A15? Agora, com a câmera traseira, a galera passando ali, ó. Numa canoa havaiana, que da hora. Duas vezes de zoom, que é um crop aqui do sensor principal. Ele também faz aqui, ó. Full HD A30 na câmera traseira. E a gente consegue ver que o balanço de branco fica legal quando a gente muda aqui. Mas, não está mudando de lente. Está pegando a mesma lente, né? Agora, começou a chover um pouco mais aqui. O guarda-chuva está aqui no chão. Se liga quando eu miro a árvore aqui, que é uma área mais escura. Ele não consegue captar muito detalhe nas áreas de baixa sombra aqui. E é isso, pessoal. Num dia bem chuvoso não é um dia ideal, porque o mar fica quase na mesma cor do céu, né? Então, a gente não consegue ver muito o contraste, a diferença aqui de tons. Mas dá para ter uma ideia da câmera principal do Galaxy A15 em vídeo. E aí, o que acharam do vídeo? Pois é, quando a gente captura o vídeo com a câmera traseira, ele tem estabilização eletrônica de imagem, não tem estabilização ótica. A frontal não tem isso. Os dois filmam em Full HD, 30 frames. É aquela coisa, em termos de fotografia e vídeo, ele é bem honesto para a faixa de preço. Gostei. A experiência acaba sendo bem mais legal do que em games, por exemplo. Então, já fica aí um filtro de para quem faz sentido o Galaxy A15. Já em bateria, aqui dentro a gente tem uma bateria de 5.000 mAh, com suporte até 25 watts de carregamento mais rápido. E aí, carregamento por fio. Só que, na caixa, e eu já vou mostrar isso para vocês, ele vem com carregador de 10 watts. Aqui, quando a gente vê em carregamento, uma curiosidade é que no começo, quando você está usando ele, por menos, por alguns poucos dias, ele fala aqui, aprendendo padrões de uso. Isso porque ele faz algumas funcionalidades de otimização e IA. Então, ele vai dizendo o que você está usando, etc. E traz aqui as informações da bateria, por exemplo. As informações da bateria que você tem aqui, o nível da bateria, a capacidade de bateria típica, está tudo aqui. Então, tudo aqui está com o padrão da Samsung, que é normal ser assim, e traz as informações de uso no que você está usando mais a bateria, proteger a bateria para carregamento, economia de energia, se eu quero ativar. Enfim, todos os padrões que a gente já está acostumado. E aqui na caixa, como eu falei, a gente tem um carregador dentro, já tem alguns detalhes aqui, que ele traz o cabo USB A para C, que é, na verdade, o carregador dele é USB A. Então, olha só, USB A para USB C do outro lado. E a gente tem o carregador, que é esse carregador bem padrão aqui, um carregador compacto, que aqui do lado tem USB C, já no padrão brasileiro, obviamente. E a gente tem aqui um carregador de, se eu não me engano, 10 watts. Deixa eu botar aqui na câmera para a gente ver. Carregador que entrega 9 volts a 1.67 amperes. Ah, tá, não. Ele pega mais, galera. Ele consegue pegar quase 15, quase... É, pega uns 15 watts ou 10 watts. São as duas possibilidades dele. 9 volts por 1.67 amperes ou 5 volts por 2 amperes. Então, ele consegue nessas duas possibilidades de carregamento aqui para carregar o celular. E o carregador está na caixa, né? Então, a gente não vai reclamar. Carregador, cabo USB, a chavinha para abrir aqui a porta para o cartão nano SIM. Então, está aqui a chavinha. E isso que vem na caixa, além do manual. São essas as opções que a Samsung incorpora na caixa. No mais, galera, aqui dentro tem Bluetooth 5.3, tem Wi-Fi 5 para conexão sem fio, para se conectar no Wi-Fi. E tem NFC para pagamentos por proximidade, até usando o Samsung Pay aqui dentro. Como eu falei, aqui embaixo também tem uma P2, que é um diferencial para se for botar fone. E tem duas opções de memória. 4 GB, que é essa que eu estou aqui, e até 8 GB de memória RAM ou 128 e 256 de armazenamento. Sendo que esses 4 GB de RAM, eu tenho como optar aqui para adicionar memória extra. Então, a gente está aqui usando mais 4 de memória RAM Plus. Poderia ser 2 ou 4, são as opções que tem aqui nesse telefone da Samsung. Então, ele acaba usando as 4 GB de memória RAM, que são mais rápidas, para as informações que não são gravadas no disco, que você está trabalhando, como do app que abriu, do jogo que está sendo rodado, essa informação que é mais veloz, fica na memória RAM. E aí, você pode adicionar mais essas 4, tirando aí do armazenamento. Então, é a opção que tem aqui. É a opção que eu tenho, que eu te falei, que é por R$ 1.249. Link na descrição. E eu acho que eu passei por tudo, galera. Esse aqui é o Galaxy A15, é um celular que está chegando no mercado aqui, dentro dessa linha aí mais intermediária custo-benefício, beirando aí a linha de entrada da Samsung. Esse é o segundo produto na linha de entrada deles, que foi lançado agora há menos de um mês. E a Samsung está chegando também com a A25 e com o Galaxy A05S. Isso, para completar, está chegando em breve também o Galaxy A35 e o Galaxy A55. Dois produtos que foram muito bem ano passado. E lembrando que o volume da Samsung de vendas está na linha Galaxy A. Por mais que todo mundo queira uma Galaxy S, na linha Galaxy A é onde a maioria das pessoas acaba encontrando um celular mais custo-benefício e que cabe no bolso. Beleza? O que vocês acharam do celular? O que vocês acharam do vídeo? Deixem aí embaixo, a gente troca ideia nos comentários. Valeu, abração, até mais. Tchau, 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 tchau.